Salve galera, Filmeiras do Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, não vai ter vlogzinho de começo, tá ligado? A gente já tá começando no carro vlog, por quê mano? Porque eu vim renovar minha carteira de habilitação, mano Vim renovar minha carteira que venceu, mano Eu tenho que voltar 4h30 pra pegar no poupar tempo, tá ligado? E vamos nesse carro vlog pesado, eu acho que hoje eu tô de folga Então dá pra gente gravar um carro vlog pesado aí pra vocês Espero que vocês curtam E vamos nessa, mano, a gente tá indo pra casa, galera A gente vai conversar um pouquinho E... 4h30 eu vou ter que vir buscar minha carteira Vamos voltar gravando, estralando, tá ligado? E não pode parar, vamos que vamos Espero que vocês curtam, vamos estralar o like aí galera Vamos que vamos, vambora aí mano, tá ligado? Estralando Música da NCS Chave Estralando, mano, bora Estamos com o vidro tudo fechado aqui, tá ligado? Estamos com o vidro tudo fechado no carro Então vocês não vão ouvir muito barulho, tá ligado? Música da NCS O vlog pesadão Aqui as oficinas, tá ligado? Se alguma oficina de Bauru aí quiser patrocinar a gente Alguma loja de acessórios, véi Já chama aí Já deixa seu contato aí no... Deixa seu contato aí na... Nos comentários, tá ligado? Vamos patrocinar aí, mano Que a gente tá precisando, mano Fazer umas modificações no boleiro, no boiageiro, tá ligado? E por enquanto a gente tá meio quebrado E vai ajudar demais, mano Trazer vídeo divulgando a loja aí e tal Nossa, mas é aquele estrago, mano Então se você quiser patrocinar aí Já chega estralando aí no canal aí Já deixa o comentário Deixa seu contato aí, tá ligado? Vai lá no sobre, lá no... No meu canal lá que vai ter o link de... Link de contato O e-mail de contato, tá ligado? Música É isso aí, mano Vamos que vamos Transitinho pesado aqui, tio Transitinho pesado, monstro O bagulho tá monstro Molecado fica tudo olhando a gente com a câmera na cabeça Incrível, mano O bagulho é da hora, tio Você é louco É isso aí, mano Vamos que vamos Espero que vocês curtam A minha CNH Ela venceu E a gente foi renovar, né, mano A gente teve que renovar Pagamos uma taxa aí meio carinha Eu achei carinha Pela... Por ser um papel, tá ligado? Eu tive que fazer o exame de vista Eu tinha... Eu tinha... Atividade remunerada na carteira Eu tirei porque O pico psicotécnico ia quebrar minhas pernas, mano 192 reais, mano 192 conto é dinheiro pra caramba, mano Pra mim pelo menos é, né, velho Então não dá não, mano Cê é louco, tio 192 conto pra mim é dinheiro pra caramba Então não dá desse jeito Aí eu só fiz o exame de vista O exame de vista tá complicado, mano Eu quase não enxerguei as letras lá, mano As letras muito pequenas e muito clarão no olho, mano Cê é louco E eu tava vendo uma lei também Que eles iam deixar a carta em 10 em 10 anos Não sei se vai aprovar essa lei, né Mas os caras tava querendo Bora pra casa, né, galera Bora pra casa Tamo pegando um pouco de trânsito aqui de Bauru Pra quem não sabe eu moro em Bauru, tá ligado? Estralando aí Tamo com o chenolzinho verde ligado Achar um pouquinho os vidros aqui Que o calor tá demais, mano Eu não vou ligar o ar-condicionado Porque aí não dura a combustível também, né, velho Tipo, não gasta tanto Mas eu não gosto de ficar ligando o ar-condicionado Porque depois você desce pra fora, mano Tá mó quente Dá mó choque térmico, velho Cê é louco Então vamos pra casa Com Deus no coração sempre Eu acho que eu vou fazer o contorno ali na frente E vou pro outro lugar, mano Tá ligado? Porque como eu tô sem CNH, mano Minha CNH venceu Eu tenho que pegar a nova Então eu tô com a CNH meio antiga Tá, a cara antiga, velho Ela que venceu, tá ligado? Ela que venceu aqui Então se tiver blitz ali na frente Aqui é Nações Unidas Pra quem não sabe aqui É foco de blitz, mano Então eu vou pela Rodrigues Alves Que é bem melhor, mano Cê é louco Vai que dá merda, né, mano? A tiazinha vai querer atravessar aqui também, mano Atravessando a faixa, velho Vamos passar Eu não vou por ali, mano Porque ali é foco de blitz Então cê já viu, né, velho? Que que dá Esse bagulho de blitz é foda, mano Bagulho de blitz Bagulho é louco Eu não quero pegar Porque se pegar agora vai dar ruim Eu sei disso que vai dar ruim Os caras não vão querer saber, mano Ele vai falar Então sua carta venceu Porque você tá dirigindo, mano O cara é desse jeito, tio Mas a gente vai pegar, né, mano Mas vai pegar quatro e meia da tarde Agora é meio-dia Então sim, bora pra casa Tiozão ali da frente, ali A motinha já percebeu que ainda tá gravando Tá ligado? Estralando aí, mano Pra quem acha que o Polo é ruim, mano É o carro excelente aí Pra quem quiser comprar Policinha estralando Quem quiser comprar aí O consumo é bom, mano O consumo é ótimo O carro tem um desempenho top Em breve vou ter que estar trocando O óleo também do Poleiro aí também Vou colocar aqui uma Uma musiquinha da NCS Tem uns pessoal chegando Falando que essa música da NCS enjoou Então estamos com umas outras aqui, tá ligado? Foda pela Rodrigues aqui, mano Que é sinal um atrás do outro também, tá ligado? E é meio foda Tá piscando, tá gravando É meio foda o sinaleiro aqui da O sinal aqui dessa avenida aqui, mano Cê é louco, velho É um sinal um atrás do outro, mano Cada carteirão tem um, tá ligado? Aí quebra as pernas também, né, velho? A musiquinha é a chave E galera, já vamos deixando seu like Vamos se inscrever no canal Ativar o sininho, mano Isso aí fortalece demais A gente vai continuar nossos vídeos aí no canal, mano Tá ligado? Fortalece demais a gente, mano Compartilha também Tá vindo vídeo sempre aí no canal Tá ligado? Bora pra casa, mano Bora pra casa E já já a gente vai tá voltando pra guerra Pra guerra que eu digo Buscar a carta Temos que ir no poupar tempo novamente A gente não pode esquecer, mano Já vou tentar soltar esse vídeo agora, mano Chegando em casa já vou editar Estralar, já soltar já pra galera Porém minha internet que demora pra caramba Pra postar o vídeo, tá ligado? Minha internet demora, mano Minha internet é de 2 MB, tá ligado? É aquela speed, tá aí complicada, mano Tô clicando, procurando colocar aquela A fibra ótica Vamos ver aí se a gente consegue, mano Achar os vidros aqui da nave Aqui tem um sinal um atrás do outro também Isso aí que é foda daqui da Rodrigues Pra quem mora em Bauru Ou já passou em Bauru Sabe o que eu tô falando Aqui tem umas rodinhas chave, mano Aqui tem uns caras que tem umas rodas monstras, velho De bagulho, tá ligado? Chega a chora Eita, assustei, mano O cara saindo do bagulho ali, tio Tomara que lá na frente não tenha blitz Porque aqui é uma avenida também que tem blitz pra caramba, tá ligado? Mas eu acho que não vai ter, não Espero Olha o movimento aqui do bagulho, mano Aqui por semana aqui o negócio é louco, tio O movimento é tão pesado Meu, o poleira não tem barulho, mano E às vezes eu penso que ele tá desligado, tá ligado? Você não escuta nada, mano Você para nos lugares, você não ouve nada Nenhum tipo de barulho, nada Você fala caramba, mano Será que desligou? Ah, porra Dá até medo, mano O caminhão vem pra cá, tio Isso é louco Tiozão de bike também é loucão, hein, mano O fusão passou ralando neles ali, velho Andar no movimento desse, mano Tem que prestar bastante atenção, velho Nos retrovisores Porque os motoqueiros vêm no meio, né, mano Não pense que é só você no carro O carro, olhando outros carros, não, mano Os motoqueiros vêm no meio, estralando, tio Vamos que vamos aí Buracão aqui, tipo, isso é louco Acho que já deve ter dado uns 10 minutos aí do vídeo Radarzinho, radarzinho 50km por hora, mano Tá ligado? E é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Vamos finalizando o vídeo por aqui Logo, logo a gente vai estar postando outro A gente vai estar buscando a carteira lá A CNH, tá ligado? Espero que vocês curtam aí Tamo junto Se pá, a gente volta também fazendo outro vídeo aí Buscando a CNH, tá ligado? Porque a gente tá com a vencida aqui Então, parar em blitz é meio foda, né, mano Então a gente vai gravando Porque vai que parinha uma blitz, alguma coisa, tal Pra ver que nóis tá gravando, né, velho Então vamos que vamos É nóis, tamo junto E fui, galera Obrigado pelo apoio de todos É nóis Obrigado pelo apoio de todos